O que é a financiarização da velhice, como a gente caracterizou? A partir de três fatores. O primeiro, a saúde, por meio dos planos de saúde principalmente, mas também pelos gastos que as famílias brasileiras têm, que é muito alto, com medicamentos e outros gastos que são feitos do próprio bolso. Isso é bem inusitado, a literatura da economia da saúde coloca muito isso, porque num país onde você tem um sistema único de saúde, esse gasto do próprio bolso das famílias é muito alto, mas em particular dos planos de saúde, nós temos o risco ou um deslocamento das famílias para o que a gente chama de gastos catastróficos. Em economia, o que são os gastos catastróficos? É aquele item do orçamento familiar que você gasta mais de 40% da sua renda e, portanto, você tem que abrir mão de despesas fundamentais, principalmente como a alimentação. E isso tem ocorrido em famílias que assumem uma despesa muito alta no item plano de saúde. Então, nós caracterizamos o plano de saúde como, para as pessoas idosas, como uma dívida, um endividamento. Ele passa a ser uma dívida eterna que a pessoa está fazendo. Por que isso? Porque você, a gente está vendo aí o que está acontecendo no setor, porque na hora que você vai usar o serviço, você não tem o serviço na sua plenitude. Então, o que acontece em termos teóricos? Você acaba, em vez de estar comprando um serviço no mercado privado, você está, na verdade, até, em última análise, pagando um a mais, ou seja, um juros. Isso seria uma forma de endividamento. O outro fator é os cuidados de longa duração para idosos. Isso é um termo técnico que a gente utiliza na economia do cuidado. E, principalmente, quando você tem pessoas institucionalizadas. O que é isso? A gente, eram os chamados os antigos, que agora, na literácia do envelhecimento, que as pessoas deveriam se aprofundar mais com o envelhecimento da população, sem dúvida nenhuma, é o que a gente chamava de asilos. A gente não chama mais de asilos, essa palavra é uma palavra que deve ser excluída, e são os residenciais, as residências para idosos. E o que está acontecendo no mundo? Esses modelos de residenciais para idosos, que, em tese, deveriam vender um serviço de cuidado, eles, na verdade, são um investimento imobiliário. Um investimento de grandes redes internacionais, inclusive, que uma das maiores redes está no Brasil, e por isso que nos chamou a atenção, em um desenho de negócio financeirizado, por meio da atuação do que a gente chama, eu e Guita Deberti, da fração imobiliária do capital financeiro. Essa questão imobiliária é muito bem estudada, até por outros colegas, como a Raquel Rounik, a Lena Lavinas, que eu vou depois falar sobre o livro que a gente está lançando. Então, a fração imobiliária do capital financeiro, ela começou a atuar em forma a grandes redes de residenciais para idosos no mundo, com 200, 300 unidades. Esses residenciais, esses imóveis, eles são vendidos para um fundo de private records e é firmado um contrato de locação de 30, 40 anos com um reajuste muito leonino de aluguéis. Então, ele se torna uma forma de extração de renda por parte de agentes financeiros, como os fundos de private record, fundos mútuos, enfim, todos os investidores institucionais que a gente conhece por aí, fundos de pensão também. Essas grandes redes abrem o capital, depois em Bolsa, e, evidentemente, que você vai atuar ali para dar retorno aos acionistas. O intuito maior passa a ser esse. Então, o administrador desse residencial, ele tem que fazer uma grande economia na atividade fim, nos serviços, na qualidade dos serviços prestados para idosos, porque ele tem que dar um determinado retorno para os investidores. Isso se tornou, que a gente cita aí nos nossos textos, um grande escândalo na França, que foi publicado até por um livro reportagem maravilhoso, que, infelizmente, vou me esticar aqui para pegar o livro aqui. É esse livro do jornalista Vitor Castaner, que chama, a tradução desse livro é Os Coveiros, e ele mostra toda a atuação do capital financeiro e de como esses, que isso tem até um paralelo com o setor de planos de saúde, que são, que é o surgimento de bilionários, de empresários bilionários que vão, que atuam no setor dos planos de saúde. Se você pegar a lista da Forbes, você vai ver ali que estão ali as principais famílias brasileiras que atuam no setor de planos de saúde. E, nesse caso da França, também, o dono da maior rede de residenciais para idosos se tornou um grande bilionário com esse setor. Então, esse é o segundo fator. E o terceiro fator, aí, assim, só para destacar, a gente ainda não tem tão, vamos dizer assim, tão cristalizado essa situação aqui no Brasil, mas, temos esses mesmos atores que protagonizaram esse escândalo na França, que foi um escândalo de falta de ética, um escândalo de corrupção com o Ministério da Saúde da França, que foi investigado pelo Senado Federal na França, etc., esses mesmos atores estão no mercado brasileiro. Não quero aqui dizer que estão fazendo atuação do mesmo jeito. Mas, veja, Glauco, a curiosidade, assim, antes de passar para o terceiro fator, falar uma curiosidade, se você abrir o site dessa rede aqui no Brasil, você vai ver lá embaixo que eles colocaram um PDF, que é uma tradução do mesmo documento na França, de um código de ética, até aí, tudo bem, eu acho que todos os residenciais para idosos, redes de residenciais para idosos, deveriam ter, publicizar um código de ética, para mim, tudo bem, mas eles também colocaram, e essa que é a curiosidade desse caso dessa empresa francesa, um código anticorrupção. Como é que pode num negócio de residenciais para idosos, você ter a necessidade de colocar um código no seu site, publicizar um código anticorrupção, e isso foi um desdobramento, uma exigência das autoridades francesas, tanto o governo como o legislativo, como as entidades de fiscalização que fizeram para essa empresa. E a outra curiosidade é que depois desse escândalo era uma marca muito famosa na Europa, não é só na França, na Europa, uma marca referência e ela mudou de nome, mudou de marca, mudou de logomarca porque ela teve um desgaste imenso de imagem e agora esse ano, um mês, ela anunciou que, ninguém deu isso, mas estou falando aqui, porque acompanho proximamente esse tema, a marca mudou de tudo, mudou a sua imagem. Bom, isso só para a gente ter a noção que não é uma coisa, como dizem, não é para amadores a questão. E o terceiro pilar é o pilar do crédito consignado que a gente traz, eu e a Guita de Berti nesses trabalhos. O crédito consignado evidentemente é o mais, seria o mais óbvio dessa financiarização da velhice e de uma, como eu chamo, de uma inclusão desqualificante da pessoa idosa no sistema financeiro. Por quê? Porque você tem ali um crédito, falando de outra forma, como são definidas as taxas de juros? A taxa de juros é definida pelo risco do tomador, correto? Todos nós sabemos disso, quanto mais risco de inadimplência, maior vai ter que ser os juros para compensar o risco que o credor está aceitando assumir. bom, se o crédito consignado ele é garantido pela renda do trabalhador e é descontado esse dinheiro antes mesmo dele ir para a mão do trabalhador, descontado em folha, ele tem risco zero de inadimplência. Se você pegar as pesquisas, recentemente a pesquisa lá da FGV, do Centro de Estudos em Finanças, do professor William Age, você vai ver que a inadimplência no crédito consignado é de 1%. Então, era para ter juros zero, porque você não tem risco. E, no entanto, nós sabemos aí, está a luta desse governo para reduzir, do ministro da Previdência a todo instante para reduzir os juros, as taxas de juros. E também porque embora, como a gente destaca no nosso trabalho, eu e a Guida, você cria uma certa ilusão da pessoa idosa que ela não está sendo explorada. Pelo contrário, que ela está tendo uma participação até, no ponto de vista da pessoa que toma empréstimo consignado, uma participação até cidadã, como mostram as teses de doutorado que a Guida, principalmente, mas que nós estudamos, mas a Guida, principalmente, orientou. Nas entrevistas, as pessoas demonstram essa percepção do crédito consignado. então, são esses três fatores, saúde, cuidado e crédito consignado, que formam uma espécie de prisma da financiarização da velhice. E só para terminar, para não monopolizar aqui, os trabalhos internacionais falam muito, uma ampla literatura, sobre financiarização do cuidado. O que eu quero, assim, reivindicar no nosso trabalho, meu e da Guida, é esse passo a mais que nós damos para outros setores da vida que estão sendo financiarizados. E por isso que nós definimos como financiarização da velhice, especificamente.